A cidade de Évora vai regressar ao traçado da volta ao Alentejo em bicicleta com a recepção da última etapa no dia 30 de março que vai ter início em Alcácer do Sal. A Praça do Giraldo vai receber pela primeira vez a chegada dos ciclistas da Alentejana que vão percorrer 900 km entre Castelo de Vida e Évora divididos em 5 etapas entre 26 e 30 de março. Durante a apresentação oficial da prova que decorreu no Palácio de Dom Manuel o Presidente da Câmara Municipal de Évora congratulou-se com este regresso da Alentejana à Cidade de Património Mundial e ao coração do seu Centro Histórico. Nós queremos que o Centro Histórico passe a ter uma animação regular e naturalmente grandes eventos são fundamentais para garantir essa animação. Também é obrigatório ter pequenos eventos, programas que permitam ao longo de todo o ano ter alguma animação, mas estes pontos são pontos altos que atraem muita gente também fora de Évora e que permitem dar também a força a quem vive no Centro Histórico e quem vai ao Centro Histórico para viver a cidade. É, portanto, um momento alto que queremos marcar essa alteração para a animação do Centro Histórico com que nós comprometemos. Vão marcar presença 150 ciclistas em representação de 18 equipas, 10 portuguesas e 8 estrangeiras, oriundas da República Checa, Estados Unidos, Espanha, Polónia, Noruega e Equador. Esta é uma organização conjunta da Podium e da CIMAC, detentora dos direitos da prova e que vai permitir que a Alentejana ganhe nova vida e força para continuar a desempenhar um papel importante na promoção e divulgação do Alentejo, das suas terras e das suas gentes. De facto, a volta passa à porta de muitos alentejanos. É uma festa de convívio e também de alegria, que permite juntar nas partidas, nas chegadas e nas passagens, permite fazer chegar a um conjunto de alentejanos que gostam de ver passar o ciclismo, permite podê-los juntar e permite, obviamente, valorizar o nosso Alentejo na sua diversidade do litoral às planícies, ao norte alentejano, permite valorizar toda a região e, obviamente, dá uma importante visibilidade do ponto de vista da valorização turística também da nossa região. A volta ao Alentejo vai ter cinco etapas. No dia 26, entre Castelo de Vida e Marvão, dia 27, Sozel-Montemoro Novo, dia 28, entre Redondo e Mértola, dia 29, entre Odemira e Santiago do Cacém e, no dia 30, entre Alcácer do Sal e Évora. Joaquim Gomes, diretor da prova, considera a chegada à Praça do Giraldo o segredo para que esta edição de 2014 termine com uma enorme chave de ouro. É com enorme orgulho que, a juntar este regresso, vamos levar o final da corrida para a Praça do Giraldo. Uma grande expectativa. Espero que o público possa aderir em massa e, com os corredores, permitir que esta edição da Volta ao Alentejo possa ser encerrada com uma enorme chave de ouro. A Volta ao Alentejo terá como jornal oficial o prestigiado jornal desportivo A Bola, garantindo assim uma visibilidade à prova, como há muito não se via, ajudando a promovê-la e a relançá-la no seio da modalidade. Vítor Serpa, diretor do jornal, disse à Évora, à sua cidade, que esta parceria com o Podium, empresa organizadora, vai ajudar ao desenvolvimento do ciclismo e promover os municípios que recebem. Acho que é uma boa parceria. A Bola está bastante satisfeita por poder contribuir para o desenvolvimento do ciclismo e também para poder, junto das terras e, sobretudo, dos municípios, que fizeram naturalmente um grande esforço. Nós percebemos que não vivemos tempos fáceis e que foi realmente um grande esforço no sentido de acolher uma prova como a Volta ao Alentejo, que é uma prova com um grande nome e prestígio no ciclismo português. E eu penso que é também uma forma do Jornal da Bola participar nesse desenvolvimento. A 32ª edição da Volta ao Alentejo em Bicicleta foi apresentada em Évora e é nesta cidade património da humanidade que vai terminar no dia 30 de março em plena Praça do Giraldo, no coração do Centro Histórico. Legenda Adriana Zanotto 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 Essa particularidade tem longas retas e ainda por cima o vento fez-se sentir por mais de uma vez de lado para os corredores e levou aqui o Plutão por diversos momentos e em mais de 10 km estivesse bastante fracionado. E aqui também motivado por duas equipas que aceleraram o ritmo. É evidente, aqui é preciso que alguém tome essa iniciativa, no caso duas formações estrangeiras, mas também aqui num papel bem importante, mas claro, os melhores voladores, aqueles que mais à vontade estão neste terreno, normalmente fazem a diferença. Neste caso as equipas protagonistas, a ETIGS e também a portuguesa UFM, quinta da lixa. Depois, à passagem do quilómetro 104, Sérgio Ribeiro da equipa Algarvia Loltano a dar uma sapatada, a ficar isolado e a levar outros homens na sua roda. Aproveitando exatamente esse momento de acalmia, depois de todo aquele fracionar do Plutão, Sérgio Ribeiro tomar a iniciativa, tem depois a companhia de outro corredor português, Márcio Barbosa e dois representantes da equipa Rabobank, equipa continental, recordes agora mais jovem, formação holandesa. Ricardo Van Bongen e Rubens Pungt, dois holandeses. E lá atrás o Plutão, camisola amarela, particularmente descansado. Porque o melhor colocado dos corredores em fuga estava a mais de dois minutos de diferença. Entretanto, aproximação a Mértola, onde iria terminar a etapa, mas antes uma meta volante e nesta altura ficávamos ainda com 49 quilómetros de corrida para se fazer. Portanto, tudo em aberto. A vantagem para os corredores, principalmente para aqueles que não conheciam a chegada, era exatamente isso, perceber onde estava o local de chegada, se bem que a aproximação à meta não fosse exatamente a mesma. Tranquilo, este belga camisola amarela quase a completar 21 anos e aqui um ligeiro sprint, digamos assim, para as bonificações desta passagem por Mértola. E também um elemento marcante porque o segundo elemento da equipa Rabobank, logo após a passagem pela primeira vez na linha de meta, acaba por perder o contato com os homens da frente, passando apenas a estar um trio na dianteira. Vai ficar Sérgio Ribeiro, também Márcio Barbosa e o homem que faz aqui o primeiro lugar, Rubens de Puncte, da Rabobank. Exatamente, este é o trio que se mantém, um bom entendimento durante grande parte deste percurso, algo sinuoso, é bom dizê-lo, novamente muito batido pelo vento, estes quase 50 quilómetros que havia para percorrer até ao regresso à cidade de Mértola. Ó Rui, os gajos que moram lá, todos os gajos atrasados, podem deixar chegar a fuga. Portanto, vais para lá tu e o Pistolas, só a ajudar os gajos para manter um munito e meio, não mais do que isso, que é para na parte final anularmos aquilo, ok? Olha, e mete aqui para todos, atrás deles agora, vamos passar na meta, já vem. Avisse ao pessoal todo, faltam 4 quilômetros para passar lá perto da meta, opa. Lá está, as indicações de Carlos Pereira, para também os seus corredores terem a percepção da aproximação à meta, volto a dizer, não sendo, no entanto, os metros finais, exatamente os mesmos que os percorridos pela primeira vez, mas as indicações a serem dadas, e ali claramente Carlos Pereira tinha pretensões a ganhar esta etapa. Quanto ao homem da fuga, um deles, Sérgio Ribeiro, ele próprio já não acreditava muito. Dá para um minuto e 30, um minuto e 30, anda por aí. O camisão da Amaral tem a interesse em deixar chegar. Agora, claro, a equipa de Superintest vai pegar nisto. As explicações também de Jorge Piedade para Sérgio Ribeiro, que sabendo do trabalho que estava a ser feito lá atrás, principalmente pela sua antiga equipa, Efabel Glass Drive, na perseguição aos homens da diântara. À medida que os quilómetros iam diminuindo para a chegada à meta, naturalmente a vantagem da fuga a diminuir um minuto e 35, depois com os homens de comandados por Carlos Pereira a puxarem cada vez mais, a fuga tinha a sua vida contada. Tinha, principalmente porque neste tal percurso final também era favorável para quem persegue. Os corredores começaram a ficar em linha de vista e outras formações juntavam-se aos comandados Carlos Pereira. Inclusive, convimos também a equipa de José Barros a surgir nos lugares da frente do Plutão. Quilómetro 164 e tudo junto, Plutão compacto e depois uma aproximação à meta em ritmo alucinante. Aí, já com outras formações estrangeiras, já com alguns dos corredores mais rápidos a terem pretensões à vitória na etapa, tudo se conjugava para uma chegada ao sprint. A tentativa de surpreender por parte de um corredor português, Filipe Cardoso, que vai tentar, no fundo, desestabilizar este trabalho dos corredores, nomeadamente da Optium, que é a equipa norte-americana que assumiu o comando, que tinha ganho já uma competição em Portugal, a Clánsica lá de meta, antes do início desta volta ao lentejo, e que tinha pretensões a voltar a fazê-lo. E a 1 km, a 1.000 metros, é Filipe Cardoso quem arranca até Mértola a tentar chegar isolado. E até já dentro de Mértola, a ideia que dava aqui, ele seria o vencedor. Só que esta ligeira subida final, como dissemos, os corredores aqui já vêm da ponta, portanto, de um outro local de aproximação à meta, mais difícil, e como tem a oportunidade de ver, sempre na expectativa de poder chegar. Os metros são poucos de vantagem para o portão. É o próprio Camisola Amarela, quem de alguma forma estraga a vida a Filipe Cardoso, porque é ele que lançou o sprint, que depois vai ter um resultado final, não exatamente o que o Camisola desejaria, mas também Filipe Cardoso afinar apenas pelo segundo lugar. A terceira etapa a sorrir a Kenneth Hansen, Filipe Cardoso faz o segundo lugar, há um outro português sprinter na terceira posição, Bruno Sancho da Carmin Tavira. O vencedor natural da Califórnia a dizer que está a ser muito boa esta presença, pela primeira vez em Portugal da equipa, a dizer-se feliz por ter discutido um sprint final, a dizer que a equipa o ajudou durante todo o dia, e que está bastante satisfeito por esta vitória. Quanto a Filipe Cardoso, mantém a posição de melhor português. Confesso que cheguei a sentir aquele frio na barriga, de sentir que ia vencer a etapa, mas não sei se a um, dois, três metros, sinto que alguém ainda me consegue passar. Esta foi, sem dúvida, uma das derrotas mais difíceis de gerir. E após esta terceira etapa, mantém-se a liderança do corredor belga e também o quadro dos primeiros dez, não tem alterações, uma vez que nenhum dos cordórios da dianteira bonificou para a geral individual. Quanto aos portugueses, dentro dos dez primeiros, Filipe Cardoso é o oitavo, Daniel Silva, da Rádio Popular de Boa Vista, é o nono classificado.